Na atual onda de desemprego, até trabalho de macumba tá difícil, mas é muito melhor a crise no bolso do que na hemorróide, né doutor Jim? Não tenha dúvida, mas não vamos tocar. Doutor Jim experiente com a hemorróide, né doutor Jim? Já curei muita hemorróide inflamada. Isso vai te lascar, põe aí. E adeusão agora que a treina é a hora do aluno, cara. Está indo um alô, você pode mandar na sua caixa postal, no 0, operadora 8, 1. 3, 2, 0, 7, 15, 0, 0. Você pode apertar no F2 do seu computador, gravar e mandar. Você pode também entrar no moção ao vivo, arroba hotmail.com, que está aí, Catraia. Um alô para o Elinaldo e a galera do Conjunto Bugio, em Aracaju, Sergipe. Ele ganhou a pressa, ele ganhou freio de mão no trem desgovernado. Isso. Um alô para o Neryvon Silva, em Petrolina, Pernambuco. É igual a ele, que é um buchaco na mão de uma freira. Olha a utilidade, medonha. Vixe, mas é uma freira. Freira. Um alô para o Naldo Azabranca, em Pernambuco, Rio Grande do Norte. Naldo, você é um buquê de rosa na mão do tarado. Combina, viu? Um alô para o Fabrício Mesquita, em Belém do Pará. Obrigado, Belodice. Alô, Carlos Santos. Alô também, Fabrício. Ele quer dar comunidade papapista, que eu sou macho. Quem é? Hein, doutor Osnir? Ô, moção, eu queria também mandar um alô para uma princesa, Cecília, na Academia Sport Center. Um abraço e um cheiro. Eles são Cecília, mamífero. Cecília, ela é o cabo de anço da minha coelha. Máxica, doutor Osnir, máxica é macho que tem amiga não. Não tem pegadoras. Um alô para o José Ayrton Dedé, em Caicó e o Grande do Norte. Dedé, ele cura dessa. Está lixando um botão de ferro. Lixando. Quando você trabalha, é coisa boa. Quando eu me atrapalhou.